Qual dos itens abaixo não é considerado um fator motivacional segundo a teoria de Hussberg? Letra A, autorealização. Letra B, crescimento profissional. Letra C, salário. Ou letra D, reconhecimento. Escolha aí mentalmente a sua resposta e assista a explicação logo em seguida. A resposta a essa questão é salário. E a teoria desse cara, do Hussberg, ela é bem antiga, já bem tradicional, mas ela é válida nos mais diversos ambientes da gestão. Seja a sua gestão velha, nova, ágil, moderna, tradicional, não interessa, ela vai ser aplicável. Basicamente esse cara, ele diferenciou os fatores relacionados à motivação em dois tipos principais, os higiênicos e os motivacionais. Vamos dar uma olhadinha neles aí. O que ele diz? Que deficiência nos fatores higiênicos, eles destroem a motivação. Mas na maioria das circunstâncias, você melhorar esses fatores aí não vai aumentar a satisfação. E dentro dessa linhagem, a gente tem salário, condições de trabalho, relacionamentos no trabalho, segurança. Ou seja, o cara precisa de ter um nível mínimo de salário para poder estar minimamente satisfeito e executar o seu trabalho. Mas aumentar demais o salário não vai fazer com que ele aumente demais a sua motivação e a sua dedicação ao trabalho por consequente. Além deles, há os fatores motivacionais. E esses sim, são aqueles que conseguem motivar de fato as pessoas, que estão relacionadas ao trabalho em si. A essência do trabalho. O cara ter responsabilidade sobre o seu próprio trabalho, ele ter uma autorealização, ele enxergar que está crescendo profissionalmente, ele ter o reconhecimento de outras pessoas. Então tudo isso, para esses fatores, a gente consegue ter uma ligação mais linear entre o aumento desses fatores e o aumento da motivação. No caso do higiênico, não. Se a gente pegar a questão do salário mais uma vez aí, né? É claro que eu preciso de ter esse limiar mínimo de salário. Eu preciso de crescer até chegar a esse patamar. Mas acima disso aqui, eu não vou conseguir aumentar a motivação dos funcionários crescendo muito mais aqui, desse nível aqui, né? Na realidade, o troço vai ficar parecido com cocaína. Ele vai querer sempre mais, sempre mais e isso não vai aumentar a motivação. É melhor trabalhar nos motivacionais e não nos higiênicos. Esse assunto, ele é meio polêmico e sempre que eu falo a respeito disso, né? Que salário não é motivador. Muita gente me diz, ah, isso é balela. Eu me motivo com dinheiro, sim. Se você não liga para isso, fica com reconhecimento para você, porque a minha parte eu quero em dinheiro. São frases comuns que eu escuto por aí. Mas eu te desafio, né? Se você pensou a respeito disso e pensou dessa forma, para que você quer mais dinheiro? Será que você não está querendo mais dinheiro justamente para comprar alguns desses fatores aqui, fora do seu trabalho, né? Para comprar a sua autorealização, para comprar o reconhecimento de outras pessoas? E será que se você tivesse mais disso aqui dentro da sua vida profissional, você não se preocuparia tanto assim com dinheiro? Pensa a respeito disso. Pensa a respeito disso.